Brasileiros pagaram só no mês passado nada menos que 187 bilhões de reais em impostos. O número foi registrado pelo impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Quer dizer que, em média, municípios, estados e a União morderam quase mil reais daquilo que cada um recebeu de salário. A arrecadação de fevereiro foi cerca de 12 bilhões de reais maior que no mesmo período do ano passado. Em nota, a Associação Comercial avalia que o avanço em 2019 acontece basicamente porque a economia melhorou, já que quando a indústria produz mais e o cidadão consome mais, o governo também recolhe mais impostos. Porém, a entidade critica, por exemplo, o que seria um aumento exagerado do IPTU em algumas cidades brasileiras e cobra um corte de gastos do poder público. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis no site impostômetro.com.br.